A gente tem uma piora na qualidade da água da superfície. Por quê? Porque se ele tem ali 40 centímetros para dentro da água e é uma tela que entope mais rápido, eu tenho que limpar a tela do meu comedouro também, senão a renovação de água vai ficar um pouco prejudicada. Então ali na superfície pode ser que se eu não fizer a limpeza direito desse comedouro, eu tenha uma piora na qualidade da água, tá certo? E aquele circular, o que acontece? Ele reduz ainda mais a minha área de alimentação. Então o meu lote tende a ser menos homogêneo ainda, mais heterogêneo, ok?